Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Hoje o assunto é uma aplicação muito interessante para quem quer investir no longo prazo, mas não abre mão de segurança. É o Tesouro IPCA+. Como eu já havia comentado antes, o Tesouro IPCA+, ele é uma aplicação do Tesouro Direto. Então ele funciona da seguinte forma, você empresta o dinheiro para o governo, o governo te devolve no prazo, acrescide juros. E quais seriam esses juros? Na verdade, o Tesouro IPCA+, ele é um tesouro híbrido, ele tem uma taxa pré-fixada, mas uma taxa pós-fixada. Antes da sequência, vou te explicar o que é IPCA. É um índice de preço ao consumidor amplo. O IPCA, na verdade, ele é um índice que mede a inflação no nosso país. Então, como eu comentei que ele é híbrido, que ele tem uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada, uma taxa pré-fixada pode ser, por exemplo, 2%. Um exemplo, 2%, 1%, 1,5%, 3%, vai variar. E a taxa pós-fixada seria a variação da inflação. Se hoje a inflação está 2%, é 2%. Se amanhã a inflação está 3%, é 3%. O interessante desse Tesouro é que ele te protege contra a inflação. Ele sempre vai te pagar uma taxa a mais do que a inflação. Por exemplo, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, o Tesouro IPCA mais 2026 está pagando uma taxa pré-fixada de 2,32% mais inflação. Então, isso quer dizer que se você aporta no dinheiro lá, você está ganhando 2,32% a mais do que a inflação. Então, o seu dinheiro não perde o poder de compra estando aplicado nesse Tesouro. E eu peguei também os exemplos aqui do Tesouro 2035. Tesouro 2045, ele está pagando uma taxa de 3,77% mais inflação. Então, por causa dessas características que eu disse aqui, que ele te protege contra a inflação, ele não deixa o seu dinheiro perder o poder de compra, ele é uma excelente aplicação visando o longo prazo. Mas o interessante aqui é você saber que o resgate antecipado pode trazer prejuízo. O que é isso? Como eu comentei aqui, o Tesouro IPCA mais 226, hoje, né, está disponível para compra 2026, 2035 e 2045. Isso quer dizer que se você aplicar nele agora, você vai resgatar ou em 2026, né, ou 2035 ou 2045. Você pode até fazer o resgate antecipado, mas o valor do título, desse título público, ele oscila. Então, o que pode acontecer é, se você fizer o resgate antecipado, pode ter prejuízo. Porque pensa comigo, né? Vamos lá. Hoje, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2026, ele está pagando uma taxa de 2,32% mais inflação. Vamos supor que daqui a um ano, né, ele esteja pagando 3% mais inflação. Então, quer dizer que o seu, se esse Tesouro que você comprou, que estava pagando 2,32, ele perdeu um pouco o valor, né? É mais atrativo você comprar um Tesouro que vale 3% mais inflação do que um Tesouro que vale 2,32 mais inflação. Então, isso quer dizer que se você vender nessa época, que ele está valendo 3% mais inflação, você pode ter perda do seu capital. Então, é interessante, quando você for aplicar nesse tipo de Tesouro, você esperar o prazo de vencimento. Eu fiz uma pequena simulação aqui, deste Tesouro IPCA mais 2045. Vamos supor que hoje, você aplicasse 20 mil reais nele, e assim, esquecesse, e fosse resgatar o dinheiro em 2045. Se você colocasse 20 mil reais, você teria, ao final do prazo bruto, 87.405,74 reais. E o que você ia resgatar, né? Que é o Líquido de Ares Contados Impostos, 73 mil reais, 971,19 centavos. Olha só a diferença, né? Você colocou 20 mil e resgatou 73. E você esqueceu ele lá. Tudo bem, se passaram 25 anos, só para te mostrar como funciona, como é interessante a dinâmica do investimento. E sem contar que aqui o seu dinheiro não perdeu o poder de compra, né? Ele ganhou da inflação todo esse período. Além do Tesouro IPCA a mais, existe o Tesouro IPCA a mais com juros semestrais. A dinâmica é a mesma, né? Ele funciona da mesma forma que o Tesouro IPCA a mais. Porém, ao invés dele te pagar os juros no final do prazo acordado, ele te paga os juros semestralmente. Então, de seis em seis meses, aquele juros que foi formado cai na sua conta da corretora. E o principal é devolvido depois do prazo final, depois do prazo acordado. Bom, é isso que tínhamos para falar hoje. Se você gostou do assunto, dá aquele joinha, compartilhe com quem se interessa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e deixe no comentário qualquer dúvida que a gente está aí para responder e interagir com todo mundo. Tudo bem, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.